Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de Yark! Galera, estamos aqui para tentar sair fora de uma doença que é a doença do pântano. Mano, só que é o seguinte, eu não me recordo, vocês estão vendo ali no canto? Ela tá tossindo e tudo, mas não tá aparecendo a doença do pântano. Eu fiz aqui o sisteminha aqui, eu tô usando o código, lógico, pra mostrar pra vocês. Tem aqui a nossa amiga sanguessuga que eu mandei vir aqui e tem a variante da sanguessuga, que no caso seria essa daqui. Essa daqui, ela dá mais doença, não sei. Mas eu queria saber se essa doença libera, porque aquela caveirinha ali no canto não some. Bom, eu vou colocar aqui alguma madeira só pra mim tacar fogo aqui. Por quê? Porque pra mim tirar a sanguessuga, porque eu não consigo tirar de outra forma. Opa, tem que pular em cima da fogueira, né? Pronto, já retirei as duas. E vamos ver se vai liberar a máscara do nosso amigo vampiro, sem estar infectado com a doença correta. Porque eu tô achando meio estranho. Ou as atualizações mudou muito, né? Mas vamos lá. Eu tenho aqui... Eita, mano, cobra. Cobra aqui, vamos ajudar o nosso amigo. Pronto. Já vai parar de graça esse bicho aí. Pronto. Bom, eu estou com um antídoto aqui. Vamos ver se vai curar a gente, se a gente vai liberar a máscara. Porque eu lembro que apareceu tipo um negócio biológico no canto, né? Vamos ver. Liberou. Liberou aqui, ó. Vocês podem ver, tá? Então a doença é aquilo lá mesmo, né? No caso aqui, vocês podem ver que eu liberei aqui, ó. A máscara. Ela fica permanente pra gente. Só que eu achei estranho, pessoal. Porque é o seguinte, faz tempo que eu não pego a doença do pântano. A última vez que eu peguei, não aparecia a caveirinha. Aparecia no canto aqui, no canto direito aqui, ó. Ó, vou mostrar a minha mão, ó. No canto, um bagulho que parece risco biológico, né? E agora aparece a caveirinha. Bem diferente daquilo que a gente está acostumado, né, mano? Então, basicamente, pra ficar doente da coisa é isso aqui, ó. É com essa aqui, quer ver? Essa aqui já adoece a gente rapidinho, ó. Ó, mano. Agora não vai adoecer porque eu estou com coisa, né? Mas, basicamente, seria essa daqui que vai deixar a gente doente, né, mano? Vamos tirar ela. Sai. Então, eu vou estar fazendo a máscara aqui pra gente estar utilizando ela, né? Vamos... Deixa eu ver aqui. Só pra gente fazer aqui rapidão pra vocês verem. Poxa, não tem o ponto? Tem gramas, é isso? Olha que bosta, velho. É que eu... Tem tanta coisa aqui mostrando, né? Porque eu acho que eu estou com o controle, mano. Vamos aqui, aí. Tá, mano. Vou ter que colocar o controle porque eu tinha colocado o controle. Deixa eu desativar aqui, pera aí. Desativar o gamepad. Ah, agora sim. Acontece uns BOzinhos de vez em quando aqui se a gente não desabilita. Ó, é só por causa de eu ter habilitado o gamepad. Então, agora nós vamos fazer isso aqui. Vamos colocar a máscara pra vocês verem. Né? Vamos lá. Opa. Pronto. E vamos utilizar a máscara. Dá uma olhada aí pra vocês verem o jeito que fica. Ó, olha o olho, mano. Então, galera. Pra tá liberando essa daí, basta ficar doente, se curar e você libera a máscara do vampiro. Então, tamo junto. É nóis. Vou alimentar a game com mais um vídeo pra vocês e fui. Tchau.